Tá, vamo começar então. Deixa eu só beber um gole d'água aqui. Ai meu Deus. Pô, vou até beber também, mano. Vou lá pegar na cozinha e já volto. 1, 2, 3, 4... Fala pessoas, e hoje eu tô aqui, né, como vocês podem ver nesse título incrível que eu demorei 48 horas e 9 minutos pra elaborar. Estou aqui com uma convidada muito especial, a Wolf Tale do canal Wolf Tale... Pera aí, não, não, não é assim. Se apresente, pessoa. E aí, olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Wolf Tale e eu tô aqui no canal do Tec. Sim, galera, e hoje nós vamos falar sobre o famoso Darkstalker, né, o famoso livro do Darkstalker, que é o Wings of Rare Legends, que é considerado por muitos da fandom como o melhor livro da saga. E a gente veio aqui debater um pouquinho, né, a gente tem alguns tópicos aqui pra conversar com vocês. E a gente sabe que muitas pessoas ainda não leram esse livro, porque ele infelizmente só tem em inglês ainda, ou seja, isso é um absurdo. Mas a gente quer aqui compartilhar a nossa experiência com esse livro, e mais por curiosidade mesmo, pra quem tem interesse em ir mais a fundo na saga. Bom, pessoal, o livro do Darkstalker foi lançado em 2016, se eu não me engano, e ele conta a história de três personagens, que é o Darkstalker, que é um ânimos asas da noite, da Clear Sight, que é a pá romântica do Darkstalker, ela tem só a habilidade de ver o futuro. E por fim, a gente tem o Phantom, que é um asas do mar que também é ânimos. A história começa com o nascimento do Darkstalker, com ele nascendo lá no ovo. Depois um pouquinho do Arctic e da Foyslire escaparem do território dos asas de gelo, tendo, mostra a irmã dele, a Whiteout. Nesse momento, tipo assim, o negócio que acontece é que, tipo assim, a Whiteout, ela não nasce junto com o Darkstalker, ela só nasce um dia depois. Ele tem todo aquele complexo, tipo assim, ah, eu ajudo minha irmã a nascer ou não. Porque se ela tivesse nascido com ele, ela também seria ânimos, mas no caso o Darkstalker não ajudou ela a nascer, então ela ficou sem poder entre asco. Pouquinho depois, a gente tem o Phantom, né, num teste dos asas do mar, e ele descobre lá, através do tio dele, que ele era um ânimos. E a Clear Sight, que é a outra protagonista, a gente tem uma visão dela na biblioteca, com ela se preparando pra escola. Porque ela tinha muito medo de onde as suas visões poderiam levar ela. Ela tava até um pouco doida, já uma visão do que seria a personagem nas próximas páginas. E uma coisa que o Darkstalker fala, que eu acho até um pouco interessante de citar, é que a Clear Sight, muitas vezes, ela vive muito no futuro e pouco no presente. Nessa época, a família do Darkstalker, família bem tóxico, e ninguém da família sabia que ele era ânimos no início. Foi até engraçado a cena que o Artic descobriu que o Darkstalker era um ânimos, foi tipo uma cena de Avenida Brasil, sabe? Algum tempo depois, a Clear Sight e o Darkstalker se conhecem na escola, e eles vão receber a notícia do massacre dos asas do mar. Que foi quando o Albatross ficou louco e matou quase toda a família real. Só sobrou a pérola, se não me engano, em português. Phantom, alguns soldados também conseguiram sobreviver. A Clear Sight ficou muito preocupada com isso, porque ela viu no presente o que um ânimos pode se tornar. Então, pra deixar a Clear Sight um pouco mais tranquila, o Darkstalker criou o seu famoso pergaminho. O pergaminho do Darkstalker. Que é onde ele transferiu todos os seus poderes de ânimos pra um pedaço de papel. Ou seja, cada feitiço que ele soltaria, não afetaria na alma dele. Bom, um ano então após o massacre, o Phantom, ele vai partir pro reino dos asas da noite por uma ordem de sua irmã. Ela assumiu o reino, né, após o massacre no reino Manin. Que o Darkstalker, né, foi descoberto que era um ânimos, e ele poderia ser uma suposta ameaça. O povo tava com medo que o Darkstalker se tornasse o próximo Albatross. Quem diria que ele se tornaria algo muito pior que o Albatross, né? Eu fiquei com muita raiva da Pérola também, que tipo assim, que ela... Ela também ficou com preconceito com o Pérola, porque ele era um ânimos também. Proibiu ele de ter uma família, restringiu ele de umas coisas lá, proibiu ele de ver a Índico, porque ela sabia que os dois eram namoradinhos, assim, né? Nossa, tipo, eu fiquei com muita raiva da Pérola, na moral. Cara, eu fiquei com raiva também. Não, eu entendo que ela sentiu uma risada, porque a família toda foi morta e tal, mas, tipo, o cara, não é direito dela tratar o irmão ou o primo dela, assim, né? Ah, eu esqueci que a Pérola era do Phantom. Acho que era irmã. Enfim, pessoal, depois que o Phantom vai pro Reino dos Asas da Noite, três personagens, né, o Darkstalker, a Klesite e o Phantom, os três, né, desenvolvem uma amizade muito forte. É um grupinho de malhação, basicamente. Só que a Indigo, que é a dragona de quem o Phantom gostava, ela nunca foi com a cara do Darkstalker, mas conforme o tempo ia passando, ela ficava cada vez mais desconfiada dele. Acontece muita coisa que eu não vou contar, porque eu não quero prejudicar a sua experiência, mas um dragão tentou assassinar o Darkstalker. E a cada página da história, conforme a história, né, ia avançando, o vilão, que é o Darkstalker, se afogava cada vez mais em suas loucuras e falta de sanidade, e termina, então, a história como o grande vilão que a gente conhece no Arco 2. E acho que é basicamente isso. O resumo, o resumo, o resumo do resumo. É, se eu resumo, o resumo mesmo, porque, tipo assim, cara, aconteceu um monte de coisa que fez o Darkstalker ficar desse jeito, porque, tipo assim, os Asos da Noite e os Asos do Gelo, eles estavam tendo toda uma treta lá, tipo assim, ah, traz o nosso princípio de volta, ai, meu Deus mata os filhos dele, ai, os Asos da Noite roubaram no nosso poder, ai, a gente tava louca, tipo, ah, porque a mãe do Arte, que é a rainha dos Asos do Gelo, ela odiava a Fullslayer, aquela sogra que odeia a Nora, assim, sabe? Sim. Que bom de isso, que não tem que encontrar no jantar de família, tá ligado? Sabe, que não quer encontrar no Natal, nem no aniversário, ai, tipo, ela, tipo assim, ela mandou aquele petiço lá pra atrair a Fullslayer e capturar ela, ai, tipo, ele foi um dos picos e que o Darkstalker mais começou a partir, porque quando a mãe dele ficou capturada, piorou essa totalidade, Eu percebi, eu percebi isso também, sabia? Que foi a partir dali que o Darkstalker, eu digo que ele virou a chave. Não que, tipo, ele já não era doido antes, mas eu sinto que a partir desse momento, ele perdeu todo o controle que ele tinha, porque o Darkstalker, cara, ele era muito apegado à mãe dele, velho. Eu nunca vi, assim, uma relação de mãe e filho tão forte em Asas de Fogo quanto essa. Inclusive, as relações de paternidade, maternidade e Asas de Fogo são muito ruins, mano. Deixa eu ver o que é mais que eu tinha que falar, velho. Tipo, eu acho que ele é o que pode mais falar das estruturas dos três protagonistas, começando pelo Darkstalker em si. Então, tipo assim, tá, o Darkstalker, ele é do mal. Mas, tipo assim, o livro tenta, tipo, assar a impressão de que ele é mal, que ele teve os motivos dele. Mas, tipo, ah, você vê que desde o começo, desde que o Darkstalker falou assim, ele é do mal. Tipo, desde que ele saiu do novo, ele falou um pouquinho mais, eu vou pegar de fato a mãe, então... A gente pode ter uma controvérsia agora, tipo, a gente pode ter uma diferença de opinião aqui. Eu falo a minha visão, tá? Sobre o Darkstalker. Pode ser porque ele seja o meu personagem favorito e eu talvez queira passar pano pra ele? Talvez. Mas, assim, o que eu vejo do Darkstalker, eu acredito que o Darkstalker não é um personagem mal. Mas eu acredito que ele quer alcançar as coisas boas de um jeito ruim. Tipo, no Arco 2, por exemplo, ele fala que quer ser o rei dos Asas da Noite pra pacificar o Pirra, né? Só que a forma que ele faz isso é literalmente matando, mandando uma doença pra matar todos os Asas de Gelo. E a gente também tem o lance lá dele tentar construir uma nova Clearsight pra ele não se sentir tão sozinho. Eu acho que o Darkstalker tem essa complexidade. Ele, na minha opinião, é o personagem mais complexo de Asas de Fogo. Não, tipo assim, eu concordo com alguns seus pontos, só que o meu negócio com o Darkstalker é que eu acho que ele sempre foi mal desde o começo, só que ele acredita que o que ele faz ele é do bem. Tipo, o que ele faz é com a melhor das intenções. Ele, tipo assim, ele quer ajudar as pessoas que ele gosta, só que, tipo assim, ele não vê problema em ter que machucar outros dragões no caminho. Sim, sim, essa é a questão dele. Ele acredita que ele é do bem, mas eu acho que... Mas não quer dizer que ele realmente esteja. Muita raiva que é uma Nevitã duas vezes, tá ligado? Cara, exatamente, dá muita raiva isso. Porque, tipo, tu lê o Arco 2 todo e tu já sabe que o Darkstalker é um monstro. Ai, tu lê o livro dele, mano. Ai, tu concorda com ele, velho. Parece que ele realmente tá jogando um feitiço em você. Essa personalidade charmosa que ele tem, o jeito que ele fala com carinho. Mano, o momento que eu gostava do Darkstalker pela primeira vez foi quando ele tentou acalmar muitos. Tá lendo quando aquela fala foi explodida lá em Rising? Ele ficou, tipo assim, não, Munzinha, fica comigo, ó, respira. Acalmou aí eu falei, não, eu concordo dele agora. Mas aí eu fiquei muito bonito que ele foi fazendo um seu baita... Tipo assim, ele botou um pedido com os amigos dele e com a personalidade deles, isso não tá bem. Tipo, ele é manipulador, tá ligado? Ele é manipulador. E ele também quer que os outros ajam do jeito dele, que ele tem que ser o maior alto que essas coisas. Não, certo, cara, isso não tá, ok, tá ligado? Outro personagem interessante que a gente tem é o Phantom. O Phantom, ele é um pouco, tá ligado? Tipo assim, apesar de que eu tive pena o livro inteiro, porque ele sempre tá ficando miserável, ele tava se restringindo bastante pelo bem dos outros. Aí você vê lá, tem lá o Jackstar e fala, Meu Deus, vai ficar tudo bem, eu tenho magia. Cara, eu gosto muito da Indy com o cara, e a relação que ela tinha... Nossa, eu gosto muito dela também, meu Deus do céu. Eu não sei como é que uma personagem secundária, né, na teoria, conseguisse, tipo, me pegar tanto, sabe? E ela é a única que bate de frente com o Darkstalker também, né, mano? Não, cara, é tipo assim, eu sempre te pego o Phantom aí, tipo, juntos, eu queria que a gente ficasse juntos, eu tava muito triste, eu ia, não, assim, eu... Um momento, cara, que o Darkstalker fez aquele feitiço, a letra dela falando que ela tinha ido embora, nossa, aquele momento foi muito triste, velho. Nossa, o Phantom trouxe ela de volta e os dois fugiram, eu fiquei tipo assim, corre pra longe, sai da minha, caramba, não foda-me, não. Não, ele deu um alívio quando os dois fugiram, sabe? Que eles podiam finalmente viver mais longe daquela lá da Indy, sabe? Uma coisa que eu posso falar do Phantom é que eu acho ele, assim, a personalidade dele um pouco parecida com a do Tartaruga, o Turtle. Será que o Turtle é a reencarnação do Phantom? Né, mano, parece muito. Então os dois são muito parecidos. Não é à toa que o Jack Stalker lá achou que o Turtle era o Phantom, tá ligado? Eu queria saber o que aconteceu com a família do Phantom quando depois que ele der o negócio lá, sabe? Qual foi o destino dos filhos dele. Sim, sim, isso é interessante mesmo. E por fim a gente tem a Clairside, pessoal, dar espaço total pra Wolf, porque a verdade é que eu queria ler esse livro muito por causa da Wolfsale, porque ela falava muito da Clairside e agora eu vou ter finalmente o prazer de entender o porquê. Tá, o que eu gosto na Clairside, tipo assim, a Clairside ela tem essa ansiedade, tipo assim, ai, meu Deus, futuro. Ai, meu Deus, eu tenho que pedir o futuro, ai. Eu quero ver com a Clairside, porque eu também sou do tipo que fica mais pensando no futuro. Eu também. No entanto, porém, todavia, se você for perceber, a Clairside, ela foi uma das personagens mais fáceis de film, ela tem a exatamente a mesma personidade da vida, meio tímida. Sim, sim, ela é parecida com a minha. Uma coisa que me irritou, porque, tipo assim, eu tô meio cansada dessas personalidades genéricas de menininha, que tipo assim, oh, meu Deus, eu estou especial, eu vou chorar. E essa, meio que nessa vibe assim, tá ligado? Não, é que a Thuy, ela fica colocando a Clairside num pedestal, assim, tipo, meio que fica se mostrando muito especial sem muito tipo, tá ligado? Ela foi levantá-la e ela é venerada lá, né? Ela é venerada lá, né? Ela é venerada, tá ligado? Ela fez uma tribo inteira, tipo, mano... Ai, o arco 3 todo é um problema, vamos falar a verdade, né? Parece que tudo que acontece com a Clairside é uma forçação de barra que não precisa, sabe? Pessoal, eu tô passando aqui no final do vídeo só pra falar que, infelizmente, o vídeo teve que ser cortado, né? Tipo, a gente teve que dividir praticamente metade da nossa conversa por causa do tempo, né? Eu, infelizmente, tô muito apertado por conta da escola, então eu tive que cortar muita coisa, mas eu tenho uma boa notícia pra vocês. Eu tô disponibilizando, pessoal, a conversa completa que eu tive com a off-trail aqui no link na descrição, né? Que é o vídeo sem edição e tudo, no bruto tá uns 50 minutos. Então, assim... Ok, beleza. Tá certo. Então, se você quiser ver o restante da nossa conversa, você pode acessar aqui o link na descrição. E é isso. Hoje é meu aniversário, então é justo eu ter um pouco de... Regalias. Ah, eu queria dar zoom, mas não dá no computador. Ok. Adeus.